Um pedreiro morreu no acidente de trabalho, caso que aconteceu na entrada do bairro Boa Esperança, no brejo da Madre de Deus. A vítima, o Emanuel José, do nascimento, tinha 49 anos de idade. Ele chegou a ser socorrido, estava sendo trazido aqui para o Hospital Regional do Agreste, em Caruaru, mas quando estava passando ali pela região da Juriti, teve uma parada cardiorrespiratória, estava sendo trazido para o Hospital Regional do Agreste e aí o motorista parou no Hospital Mestre Vitalino para que ele fosse atendido, mas mesmo, apesar de todo o aparato da equipe médica, infelizmente ele não resistiu e acabou falecendo. Eu estou aqui com o Renato, que é sobrinho da vítima. Renato, ele estava trabalhando e acabou sofrendo este acidente, amigo. Como foi que tudo aconteceu? Positivo, meu amigo. Bom dia. Rapaz, por volta de 8h20, mais ou menos, 8h30 da manhã, já tinha começado o trabalho dele, montado as coisas dele, trabalhar em cima da laje, movimentou o material para cima, só que com peso. E tipo, ele estava no segundo andar da laje, no primeiro andar da laje em cima, o andame que estava por trás dele, eu acho que de peso, de peso, não tinha um negócio muito seguro, e empurrou-lo, entendeu? Quando empurrou ele para frente, ele não tinha segurança de nada na frente dele, onde ele estava, porque era de cima da laje, tinha acabado de puxar a laje semana passada. E aí, cara, ele chegou, caiu de cima, caiu até sentado, até sentado, porque ele tentou se proteger, não teve como. E foi resgatado o mais rápido possível pelo SAMU, deram o maior apoio, foi para o Hospital de Brejo, de lá, viram que o estado dele estava muito grave, e foi transferido para cá, para o regional daqui de Caruaru. Só que, chegando ali no Juriti, próximo à PRF ali, teve uma parada cardíaca nele, e ele foi socorrido mais uma vez, entraram na ambulância, tentaram, mas... Tentaram reanimá-lo? Tentaram reanimá-lo, mas não conseguiu mais, não resistiu. Quando estava o braço quebrado, todo inchado, o cara estava... Pô, cara, e possivelmente a causa da morte foi a hemorragia interna? É, hemorragia interna, vai sair também o resultado, né? A gente está esperando isso também. E se você disse que ele estava trabalhando na laje, do segundo andar, lá dessa construção, então caiu de mais ou menos uma altura de 6 metros. De 6 para 7 metros, lá era muito alto, muito alto mesmo. Altura considerável, para você pular dessa altura, você já corre risco, né? Imagina você cair de forma desequilibrada. Logicamente, quando você sabe que você vai pular, você pelo menos se organiza para realizar aquele pulo, é uma coisa. Outra coisa é você cair, perder o equilíbrio e acabar caindo, né? Você não tem que se agarrar. Positivo, né? Sem jeito, cai de cima tentando se segurar em alguma coisa, mas na frente é livre. Como é que você... não consegue fazer nada, não. Só pedir adeus para ficar, né? Só que negócio fatal, praticamente fatal. Pô, Renato, infelizmente uma realidade. Eu, foi ou não foi, contrato um pedreiro para realizar esse ou aquele serviço, é um conserto ali no telhado, fazer um reboco ali, trocar uma pedra de cerâmica, enfim. Todo mundo que possui algum imóvel, contrata um ou outro profissional, né? Da segurança, no caso da construção civil, para realizar esse ou aquele reparo. Agora, infelizmente profissionais que não cuidam da própria segurança, né? São pouquíssimos os que usam os EPIs, né? Que são os equipamentos de proteção individual. Acredito que ele não estava usando nenhum equipamento. Não, os de EPI não estavam usando. É um capacete, luva, cinto, nada disso. Luva, nada. Ah, tipo a gente normal, né? A gente sempre trabalha. E é o costume também de todos trabalhar assim, entendeu? Nem o dono da construção cobra, né? Que ele use esses equipamentos. E tão pouco o próprio profissional se cobra, né? Para evitar que algo dessa natureza possa acontecer. Claro, o cara está numa situação arriscada. O cara está numa altura que, caindo dali, ele pode perder a vida, né? Positivo, positivo. E é aquela coisa, né? Como aconteceu lá. O dono não estava, só estava ele, o servente dele trabalhando. O pessoal só escutou o desastre que teve, né? O cara chegou, caiu no chão. Teve um estrondo muito grande. E o cara caiu de uma altura daquela, não vai fazer nada normal, né? O dono da obra está dando algum apoio à família? Está dando muito apoio, muito apoio mesmo. É, Manuel, deixou quantos filhos? Tem uma filha. Tem uma filha... Já criada? Já criada, já é de maior, já. Menos mal, né, amigo? Menos mal, mas ele está sofrendo demais. Ele morava onde, lá em Brejo? Em Brejo, em Brejo de Amadeus, junto com eles. Próximo de onde sofreu o acidente? Positivo. Do lado, do lado. O cara morreu praticamente de casa. O cara aí era experiente como um pedreiro? O cara tinha mais de 20 anos de profissão. Pois é, gente. A pena, né, cidadão que, infelizmente, acaba perdendo a vida em meio a trabalho, né? Infelizmente, acabou caindo de uma altura de 6 a 7 metros, como destacou aqui o Renato, a vítima, o pedreiro Emanuel José do Nascimento, 49 anos de idade, corpo encaminhado aqui para o IML de Caruaru. As imagens são de Carlos Santos, repórter Adielson Galvão.